Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo de resistência dos materiais, vamos calcular a tensão de cisalhamento em parafusos e também calcular as reações de apoio em um sistema. A escada inclinada a B sustenta um pintor, 82 kg em C. Aqui nós vamos representar a força do pintor, 82 kg, usando a aceleração da gravidade como 10, 820 N. O peso próprio dessa escada de 36 Nm, como nós vamos precisar representar um carregamento, ele teria que ser representado desta forma, calculando a área desse carregamento. Como nós vamos trabalhar já na condição vertical, nós vamos pegar o valor desse carregamento e multiplicar por essa distância. Então nós vamos ter lá, 36 vezes 2,5, isso aí vai dar uma força equivalente de 90 N. cada trilho da escada, que seria esse cara aqui, tem uma largura de 4 mm, é sustentada por um pé, que tem aqui uma largura de 5 mm, está aqui embaixo, está ligado ao trilho da escada por um parafuso de diâmetro igual a 8. Encontrar as reações de apoio no suporte A e B, encontrar as forças resultantes no parafuso do pé em A, e determinar as tensões médias, máximas, desalhamento e esmagamento do parafuso do pé em A. Primeira coisa é calcular as reações de apoio. Então aqui nós estamos vendo, temos uma reação AY, uma reação AX e um apoio BY, um apoio fixo, um apoio móvel. Então começando aqui o cálculo das reações de apoio, soma das forças horizontais igual a zero, nós temos AX menos BX igual a zero. Daqui nós já vamos concluir que AX vai ser igual a BX. Soma das forças verticais igual a zero. Na vertical nós temos o AY, menos o peso aqui da escada, que é 90, menos o peso do pintor, que é 820. Então com isso nós vamos encontrar um AY igual a 910 N. Aplicando agora a soma dos momentos em relação ao apoio A, que girar no horário, vou convencionar positivo, nós vamos ter 90. Essa distância aqui, como nós estamos trabalhando com a metade da base, ela vai ser de 1,25, porque aqui nós temos 2,5, seguindo a proporção do carregamento. 90 vezes 1,25, 82, ou no caso 820, com essa distância de 1,8, vezes 1,8. E nós temos ali o BX girando no sentido anti-horário, com uma distância de 7 metros. Tudo isso é igual a zero. Daqui nós vamos encontrar que BX, 7BX, vai ser igual a 90 vezes 1,25, nós vamos ter ali 1,125, 820 vezes 1,8, 1,476. Daí nós já vamos encontrar o valor de BX, que vai ser igual a 226,9286 N. Com o valor de BX, a gente já encontrou também o valor de AX, e o valor de BX é igual a BX. 226,9286 N. Agora ele pede para calcular a força resultante no parafuso. E aí nós vamos precisar aplicar o quê? Para o parafuso nós vamos ter AX e AY, é só aplicar o teorema de Pitágoras, né? AX quadrado mais AY ao quadrado, Então isso aí, substituindo o AX e o AY, vai ficar 226,9286 ao quadrado, mais 910 ao quadrado. Então o valor aqui da reação em A vai ser de 937,868 N. Item B já foi calculado. Encontrar as tensões médias, no caso de cisalhamento e esmagamento, tanto do parafuso quanto do pé. Fazendo uma representação básica aqui, deste pé, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma peça aqui, o pino, que no caso aí seria o parafuso, uma ligação aqui daquela travessa, seria o trilho, né? Que ele chama. Está aqui. E aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, como são dois apoios, já está até representado aqui, metade da reação, metade de AY, vai estar localizado aonde? Vai estar localizado aqui. Então AY sobre 2. Como eu vou precisar trabalhar com relação A resultante, eu ao invés de usar o AY, eu vou usar a resultante, que é o que está atuando ali no parafuso. Então, aqui nós temos uma espessura, que ele chamou ali de TS, e aqui nós temos uma outra espessura, que ele chamou de TR. O que está acontecendo aqui é um cisalhamento duplo. Então cortou, observa que essa reação, ela vai aparecer, essa força vai aparecer dividida em duas partes aqui em cima. Então é um caso de cisalhamento duplo. No cisalhamento duplo, nós vamos utilizar a equação TAL é igual à força que está atuando dividido por duas vezes a área. No caso aqui, eu vou usar, como eu já havia falado, eu vou usar o valor de A. Então esse A vai ser de 937,868. Como é um cisalhamento duplo, vamos dividir isso por dois. Dividido pela área, que vai ser de duas vezes π8² sobre 4. Lembrando que eu estou usando aqui em milímetro, e aqui em newton, a resposta já vai sair direto em megapascal. Porque megapascal é newton por milímetro quadrado. Então essa tensão aí de cisalhamento vai ser de 4.66 megapascal. Esmagamento. No esmagamento, a gente vai enxergar o seguinte. Temos aqui a região que vai ser esmagada, no caso do parafuso, é a região que vai estar em contato aqui. Seria esse pedaço aqui. Então, o que nós vamos precisar calcular, no caso, temos aqui o valor de TR, e temos aqui o diâmetro. Então a região que vai ser cisalhada, vai ser a região correspondente ao quê? Correspondente a este comprimento. Então, a tensão aí de esmagamento vai ser calculada de que forma? Tau é igual, Tau não, sigma, porque aqui é tensão normal. Força dividido por D vezes o TR. Então aqui nós vamos ter a força que vai ser de 937.868, atuando aqui no pino, só que é metade, né? Porque tem 2 aqui, dividido por 2. O diâmetro do pino é 8 e o valor de TR é 4. Bom, daqui nós vamos encontrar que a tensão que está atuando ali vai ser de 14,65 MPa. No caso do esmagamento do pé da escada, nós vamos ter essa região que está aqui sendo solicitada, como sendo TS, né? E nós vamos calcular semelhante ao que nós fizemos para o parafuso. Só que ao invés de usar TR, nós vamos usar TS. Então, tensão vai ser a força dividido por duas vezes o diâmetro vezes o TS. Duas vezes o diâmetro vezes o TS. Por quê? Nós temos aqui ela dividida em duas partes. Então, 937.868 dividido por 2. Duas vezes o diâmetro que é 8 milímetros vezes a espessura que é 5. Bom, isso aí vai gerar uma tensão de 5,862 megapascal. Então, está aí resolvido o cálculo das tensões tanto do parafuso quanto do pé da escada. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe o seu like se gostou, faz inscrição no canal e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.